E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela Na rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando caderno Que é vinho que fez pra tu, pra você se acabar e mexer o bumbum Pra você se acabar mulher, mexer o bumbum Pra você se acabar e mexer o bumbum Eu sou da leste, com as top de Angra do lado São Paulo é ostendação, dele é lá, do meu é ouro O que eles tem, nós tem do outro Pera um fôdeiro, fôdeiro Mas nem tá do dinheiro N.P. é baile de favela Que a Marconi baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder com a chota dela Vai Pera um fôdeiro Pera um fôdeiro Tô com amnésia brava Eu falei que te amava Te amava Te amava Te amava Falei nada Que tu ia ser minha namorada Falei nada Se falei peço desculpa Bondagem tem limite Coração quente e esfria Tô naquele piche Porque vingança vicia Nesse mundo meu Aprendendo com os tombos Eu sou muito boa Amando, mas sou melhor Tô lá no meu barraco Olha, pega a visão Brincando com o peru Meu bichinho de estimação Olhei pela janela E avistei minha vizinha Menina cariosa Brincando com a sua janinha Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei Que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei Que elas vão querer Pá, 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 pá Solta a arma ladrão Põe a mão na cabeça e deita logo no chão Pá, 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 pá Eu não vou me render Eu vim pra pista pra matar ou morrer Pá, 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 pá Eu canto o bala e estremece Reza, 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 solto gravinho Quando eu canto o bala e estremece Uma coisa diferente Certamente acontece Uma coisa diferente Certamente acontece Reza, solto gravinho Quando eu canto o bala e estremece A fase é o vive pós Tu mutuou tudo E de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso Oh, ó, ó Oh, ó 降arece Se é gostosa e se é gostosa me interessa De repente percebi, já estava encantado Com a gata hipnotizando e o baile hipnotizado Eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar É fato que eu quero... Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Perdida que é nóis, quero ver os homens pegar Porque aqui nóis dá risada e bota pra acelerar Porque aqui nóis dá risada e bota pra acelerar Bololo, 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 ha, ha, bololo, ha, 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 ha Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça mas vim sendo a vida e não tô a pé, né, né Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é, é, é Só não se apega que nóis topla com o foguete e mete o pé Só não se apega... É mentira, tu foi feita na medida certa Então abre o olho mulher, vê quanto o cara te quer E quando tu passa deixa nóis de boca aberta Mas ela é toda, toda, ela é toda, toda, toda Música Legenda Adriana Zanotto